Teu zói é a flor da passagem Sereno fim da viagem Teu zói é a cor da beleza Sorriso da natureza Azul de prata, meu litoral Dois brincos de pedra rara Riacho de água clara Roupa com cheiro de mala Zói e racim são mais belos Que renda branca Que renda branca Que renda branca na sala Quem vê não enxerga a praia Nós no lençol Nós no lençol De cambraia Deu zói no fim da vereda Amor de papel de seda Deu zói que lareia O roçado É luz de bordão colado Que renda branca na sala Que renda branca 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 Obrigado.